A CIDADE NO BRASIL Quando eu chego a chorar, quando eu chego a sorrir Já chorou e sorriu muita coisa lá bem dentro de mim Só Deus sabe o mistério que eu sou, a razão de eu sorrir e chorar Vou ser eu sem pedir mais licença, ai de mim se eu de mim não gostar Quando eu chego a chorar, quando eu chego a sorrir Já chorou e sorriu muita coisa lá bem dentro de mim Só Deus sabe o mistério que eu sou, a razão de eu sorrir e chorar Vou ser eu sem pedir mais licença, ai de mim se eu de mim não gostar Ai que bom que Deus nos fez assim Hoje dizemos não, mas amanhã dizemos sim Lindo é ver alguém se levantar Enxugar os olhos, virar a página, recomeçar Eu vou, eu vou, apostando na verdade eu vou Eu quero neste mundo louco Repartir um pouco de meu grande amor Em meio a tantas amarguras Eu quero semear ternura Eu quero colher união Eu quero devolver certezas Saltar fogueiras com firmeza Eu quero entrar Eu quero entrar na luta, irmão Sorrindo ou chorando eu vou Do jeito que eu sou eu vou Do modo que eu posso eu vou Até onde alcançar eu vou Sozinho ninguém pode ir Mas juntos vamos prosseguir Eu vou, eu vou, eu vou Tchau